Bom dia, lindos Oi, lindos da minha vida Sentei aqui pra fazer meu skincare com vocês e fofocar Meu skincare da manhã, acho que vocês já sabem, que é super basiquinho Uso três produtos só Hidratante pra área dos olhos Hidratante pro rosto E o mais importante, pra torsular Vamos lá Estou super sumida desse canal, né? Não sei se vocês separaram ou não Acho que meu penúltimo vídeo aqui no canal foi o atualizações da minha vida, né? Eu contei pra vocês que eu ia dar entrada no meu vídeo de trabalho Porque eu queria começar a trabalhar Só que algumas coisas mudaram Eu dei entrada no visto, já pedi Porém, não estava esperando que ia demorar tanto, entendeu? E demora no mínimo quatro meses pra sair Então meu plano de começar a trabalhar esse ano, ó Foi por água abaixo Se você não tá entendendo nada, vai lá ver esse vídeo que eu explico tudo certinho O que que eu vou fazer da minha vida, como tá a minha situação aqui no Canadá Todos os detalhes E aí, como não estou fazendo nada da minha vida por enquanto Porque estou esperando isso Vou ser produtora até no cabelo Acabou que eu fiquei meio desanimada pra gravar Até comentei isso com as meninas do meu daily Quem não sabe, tem um daily no meu Instagram No close friends do meu Instagram Se você não me segue ainda, vai lá É a Marcela Timo Eu sempre deixo o link aqui na descrição Se você quer entrar, é só mandar um direct falando daily Só meninas, né? Mas enfim, comentei isso com as meninas Falando que eu tava muito desanimada Porque eu não tô fazendo nada da vida E é muito ruim você ver, tipo, todo mundo estudando Todo mundo trabalhando E você atoa, né? Eu sei que vai ser por pouco tempo Então isso me deixa mais aliviada Lá pra fevereiro eu já quero começar a trabalhar de fato E aí foi por isso que eu sumi Porque eu senti que eu não tinha nada pra mostrar Eu senti que eu tava fazendo todo dia a mesma coisa Eu tava com ânimo, sabe? E pra mim não tem sentido nenhum Eu vim gravar o vlog sem vontade, entendeu? Eu sempre fiz o YouTube porque eu gosto Realmente é uma coisa que eu amo Eu amo vir gravar vídeo Eu amo a gente tá vi Eu amo responder vocês nos comentários E aí hoje eu acordei mais animada Hoje eu acordei com vontade de gravar pro YouTube Então aqui estou eu Agora eu vou parar de papear com vocês E vou começar o dia de fato Agora acho que já devem ser tipo umas 8 e pouquinho 8 e 15 e por aí Estou acordada desde as 7 da manhã Mas vocês já sabem, né? Gosto de enrolar na cama Ainda estou de pijama Mas vou me trocar Vou fazer meu café da manhã Porque a gente vai pra academia Vou fazer aula de bike hoje Começa às 9 e 15 Por isso que eu acordei mais cedo hoje Vou levar a cobertinha comigo, inclusive 2 e 15 Se inscreva no canal Estou pronta Já tomei meu café, enchi minha garrafa Peguei minha carteira Tive que botar casaco Voltamos, voltamos para o frio Agora tenho que usar casaco Todo dia assim Vamos entrar no outono, né? Hoje eu acho que tá uns 10 graus Tive que botar casaco Tive que botar casaco Tia, Robs, o que você achou da aula de bike? Ai, eu adorei Olha o cabelo Meu filho, calma aí Calma aí que ela vai se arrumar Oi gente, melhorou não Onda, o que você achou da aula de bike? Eu adorei a aula de bike Tô meio descabelada Toda mais a aula de bike foi boa As professoras, ela é muita gente boa E ela tipo assim, quero que a mente a aula de bike É meia hora só E aí depois tem uma aula de alongamento Só que aí ela faz meia hora de aula de bike Faz tipo 5 minutos, 10 minutos de alongamento E aí depois ela faz uma aula tipo de HIIT É tipo um full body workout Fizemos nossos 10 minutos de massagem Que a gente ama E tamo indo no Walmart Comprar umas coisinhas lá pra casa Que a gente tá precisando Agora eu acho que deve ser umas 10 e meia Por aí Gatos, acabamos de chegar em casa E vou fazer um haul das nossas compras A gente comprou coisinhas que tava faltando só, sabe? Vamos começar Primeiro, leite de amêndoas Que a minha mãe toma Queijo cottage Tomatinho cereja Queijo mussarela Cenourinha Alfaça americana Massa verde Molho de tomate Essa bolachinha aqui que minha mãe é viciada Tipo uma que tem no Brasil da Balduco Bolacha de arroz Que eu amo Essa daqui é original E essa daqui é de chocolate Mushroom Porto Belo Uma caixinha de morango E esse negocinho aqui de nuts, né? De amendoezinho Essas coisas Tudo isso Deu 58 dólares E aí Quando a gente tava indo pra Walmart Assim que a gente desceu do Skytrain Eu vi o meu negócio de donuts preferido Um donuts aqui em Vancouver Que chama Liz Donuts Só que tipo assim Ele só tem loja na Granville Island Que não é pertinho daqui, entendeu? E sempre tem fila também E aí eles tão com um carrinho Que fica na frente do shopping Aqui do lado de casa Eu passei lá hoje E tive que comprar donuts Óbvio Eles tinham acabado de abrir Então os donuts estão fresquinhos Eu comprei dois Um é de açúcar normal Tipo massa normal E um é massa normal recheado Com creme de vanila A massa deles é igualzinho Bolinho de chuva É muito gostoso Ia tomar um banho agora Porque eu estou podre, né? Mas eu acho que eu vou Limpar meu quarto antes Vou aproveitar que eu tô suja E fazer isso já E fazer isso já Tchau. Faxininha feita, olha o meu estado, prendi meu cabelo assim, só pra não ficar na cara. Tudo limpinho, cheirosinho já. Tô morrendo de fome, que eu tomei café cedo, né? Agora já são acho que 1h20, 1h30, por aí, então vou fazer meu almoço. Já estou aqui na cozinha de novo, decidi que eu vou fazer um saladão com frango pra almoçar. Separei tudo que eu preciso aqui, vamos usar alface, tomate, mushroom, que eu vou fazer na frigideira com manteiga e shoyu, fica muito bom. Pão, que eu vou pegar uma fatia, que é gigante a fatia desse pão, colocar no air fryer e ele fica torradinho e fica tipo croutons na salada. O frango que está aqui, que estava descongelando, blueberry seca e uva passa. Um saladão mesmo, né? Tô pegando uma tábua pra começar cortando frango. Meu frango é muito simples, gente, eu só tempero com sal e um temperinho de alho em pó, leite na frigideira e é isso. Eu gosto de cortar filezinho bem fininho, sabe? O franguete aqui, os lojas estão aqui e o pão eu vou ligar o fryer agora pra ele ficar torradinho. Prontinho, olhem isso, olhem o tamanho. Muito grande, tudo bem que o que mais tem aqui é alface, mas mesmo assim, né? Mas muito bom, vocês não têm noção do quão bom isso fica. Tudo misturado ainda, sensacional. Tchau. 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 Já desalmocei, aí fui tomar meu banho, lavei meu hair e cortei. Umas amigas da minha mãe estão aqui em casa, né? Elas estão tomando vinho e tal. E aí uma delas corta o próprio cabelo, já cortou até o cabelo da minha mãe. E cortou meu cabelo hoje. Cortou só as pontinhas, nem mudou muito, eu só queria tirar as pontinhas ressecadas, sabe? Olhem. Porque tipo assim, eu quero que meu cabelo cresça. E aí é bom ir cortando tipo assim, de quatro em quatro meses, tirando só as pontinhas ressecadas pra ele crescer, é mais saudável. Só que aqui é muito caro cortar o cabelo. Mais de 100 doll. Com 100 doll dá pra eu fazer tantas coisas. Mas enfim, agora já são mais de cinco horas, devem ser umas cinco e meia. E eu vim aqui fazer skincare com vocês, pra variar um pouco, né? Quase não amo fazer uma máscara facial. Eu sou viciada nessa máscara aqui, da Dirty Nair. E chama Peeling Solution. Tem mais de 30% de ácido. É muito forte. Faço ela no máximo uma vez na semana. Ela é bem forte mesmo, sabe? Olhem aqui como ela é... Gente, a bizarra parece muito sangue, né? Parece que eu tô passando tipo uma menstruação, né, cara? Ai, vai escorrer. Quando espalha nem fica tão sangue, assim. Prontinho. E aí falam que você pode deixar no máximo 10 minutos. Eu sempre cronometro pra realmente não passar de 10 minutos. E aí falam que você pode deixar no máximo. Gatos, continuo aqui no mesmo estado que eu estava na cama. Mas agora já são umas sete e meia. Larissa Larissão, minha amiga, chegou aqui em casa. Inclusive, trouxe vários mimos pra mim. Gente, amo. Coisas de skincare. Juro, coisa que eu mais amo ganhar. Larissa trabalha na Sephora. Então ela ganha muita coisa, né? E aí eu acabo ganhando muita coisa também. Eu amo. Mas a gente combinou de jantar com as meninas hoje. Com a Ana e com a Aline. Eu, minha mãe e a Larissa. A gente vai lá na casa delas. Minhas vizinhas, no caso, né? E vamos fazer risoto. Amo, amo, amo. Risoto de limão siciliano com queijo brie. Achei muito chique. Vocês não acharam? Eu vou desse jeito que estou mesmo. Toda largada. Mas eu amo. E tá tudo certo. Música E tá tudo certo. 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 Obrigado.